Fala, pessoal! Essa aqui é a segunda aula do nosso curso básico de inglês completo aqui no YouTube. Se você não está acompanhando esse curso desde o início, dê uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui como indicação do vídeo. Beleza? Vou deixar aí no cartão. Pessoal, é muito importante que você assista a todas as aulas dessa sequência, porque eu estou fazendo um trabalho didático, explicando a fundo o livro Essential Grammar in Use gratuitamente aqui para você no YouTube. Então, se você tem dúvidas em inglês, você quer crescer no inglês, você está começando do zero. Isso aqui vai ser o caminho, tá? Isso aqui vai ser o caminho, você vai crescendo junto comigo. Recomendo que você adquira o livro Essential Grammar in Use. O link estará aqui na descrição. E se você tiver interesse em cursos preparatórios, no caso, para concursos militares, também aqui na descrição você vai encontrar o link para se juntar aos cursos aí que eu recomendo, tá? Que são os cursos do Teorema Militar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui nessa unidade 2, nós vamos conversar sobre as perguntas com o uso do verbo to be. O mais importante disso aqui não é nem o verbo to be em si, mas é você entender a estrutura que fica quando você tem uma pergunta. Quando nós temos uma afirmação, o verbo segue aquela ordem padrão, correto? Você tem o sujeito, você tem o verbo logo em seguida e logo depois você vê um objeto. Em geral é assim. Por exemplo, aqui você tem esse quadrinho que indica exatamente isso, né? A afirmação, positive, né? Vai ser I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora, quando nós temos uma pergunta, há uma inversão. Então, esse verbo que estava aqui, ele vai para trás do sujeito, você está vendo? O sujeito está aqui e o verbo vai para lá. Isso é muito importante você entender não só para o verbo to be, ok? Todos os verbos na língua inglesa, você vai trabalhar com essa lógica. O verbo to do também vai ser assim. Qualquer verbo aí, no past perfect, no present perfect, os verbos na língua inglesa, eles vão trabalhar dessa forma. Quando você passa de uma afirmação para uma questão, você faz uma inversão. Você joga o verbo antes do sujeito, coloca o sujeito depois e o ponto de derrogação vem logo em seguida. Além disso, tem algumas perguntinhas, né? Algumas palavras que participam bastante de perguntas, você tem que saber. Por exemplo, what. What, em português, significa o quê. E, em geral, cai muito, muitas perguntas utilizam o what. Como, por exemplo, o what, não é o quê, perdão, né? Seria qual. What seria qual. Mas pode ser o quê também. Nesse contexto aqui vai ser qual. Mas pode significar o quê também. Mas nesse contexto aqui é what's your name? Qual é o seu nome? Se você perceber pela tradução direta, você já consegue notar o quão fácil é fazer essa transição, né? What is your name? Qual é o seu nome? Perceba que o verbo to be está aqui, né? No apóstrofe S, você tem a contração do verbo to be. What is? Então, ele corresponde ao nosso verbo ser, o é, aqui, né? Your, seu, nem, nome. Beleza? E aqui ele responde. David, are you married? Observe. Aqui não tenho nenhuma palavra que antecede o uso do verbo. Então, está aqui o verbo puro. Are you married? Então, não posso fazer pergunta em inglês dizendo you are married. Não. Eu inverto, jogo o verbo antes do sujeito. Are you married? No, I'm single. How old are you? 25. Are you a student? Yes, I am. Então, aqui fica bem fácil, né? How old are you? Também é uma pergunta bem clássica, né? Pergunta bem clássica. Quase todo mundo sabe essa aí, né? Significa quantos anos você tem em português. Mas se você fosse fazer uma tradução literal, aí a coisa ficaria um pouco diferente, né? Você perguntaria para a pessoa assim, o quão velho você é? Então, aqui tem alguns exemplos para a gente. Você vê aqui, ó. Am I late? No, you are on time. Estou atrasado? Não, você está na hora. Is your mother at home? No, she's out. Are your parents at home? No, they are out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shows are nice. Are they new? Então, observe aqui que aqui eu tenho uma diferença. Isso aqui é uma afirmação e isso aqui é uma pergunta. Na afirmação, eu tenho o quê? Your shoes. Isso aqui é o nosso sujeito. Are, esse é o verbo, nice. Beleza, né? Então, você vê. Na afirmação, o sujeito está antes do verbo. Agora, o período que vem logo em seguida, ele se torna uma pergunta. Então, por ele ser uma pergunta, o que a gente faz? A gente inverte. Are they? New. Então, aqui eu tenho o sujeito they. Esse sujeito está depois do verbo. Beleza? Acho que você já captou isso bem, né? Trabalhinho aí. Se você não consegue entender muitas dessas frases, o que você pode fazer? Pausar a aula e ir traduzindo essas frases. Que vai te ajudar a adquirir vocabulário. Importante isso aqui, para você entender. Isso aqui é uma coisa que se chama word order. A forma, a construção frasal não pode embaralhar as coisas. Por exemplo, no latim, você pode embaralhar a ordem das palavras o quanto você quiser. Por quê? Porque o sujeito, ele está... Ele tem uma desinência na palavra. A palavra é modificada para indicar quem é o sujeito, para indicar quem é o objeto. No inglês, não. Então, você tem que seguir uma certa ordem. No inglês, você não pode inverter, brincar muito com a ordem, não. Tem como você fazer algumas inversões na língua inglesa. Mais para frente, a gente vai ver isso. Mas, a princípio, não brinque com isso. Are they new? Are your shoes new? E não, are new your shoes. Então, não pode fazer aí essa inversão. Agora, essas palavrinhas que eu falei, que são palavras muito comuns de serem utilizadas com perguntas. Essas palavras, você já tem que conhecer, já tem que dominar o uso delas. Por exemplo, where, que é equivalente ao nosso onde. What, que como eu disse, pode ser tanto o que quanto qual, dependendo do contexto. Who, que significa quem. How, que pode significar, normalmente significa como. Normalmente significa como. Mas, também pode significar o quanto, né? Como eu disse aqui, o quão velho você é. Aqui, você usa o how para isso. E o why, o why é o nosso porquê. É só você pensar no mineiro falando. Why, so? Por que você está fazendo isso? Você vai lembrar do why para sempre. Beleza? Então, where is your mother? Is she at home? Onde está sua mãe? Ela está em casa? Where are you from? Canada. What color is your car? It's red. How old is Joe? He is 24. Observe aqui o uso daquela contração que a gente viu na aula passada. How are your parents? Are they well? These postcards are nice. How much are they? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? Observe. E observe que junto com essas palavrinhas que normalmente o pessoal, os professores tendem a chamar de WH words. Normalmente os professores tendem a chamar desse nome. Eu acho que é inútil você chamar desse nome ou não. Então, basta você conhecer isso aí. O nome que você quiser chamar, se você quiser chamar de Robson contigo mesmo. Essas aqui são as palavras Robson. Beleza. O problema é seu. Desde que você saiba que palavras que a gente está falando, show de bola. São as palavras que modificam as perguntas, que nos ajudam a entender as perguntas melhor. E junto delas, o verbo to be, ele pode sofrer contração. A gente já tinha visto lá em cima isso, né? Mas aqui, o livro, o Raymond Murph, que é o autor desse livro, ele facilita a nossa vida, que ele ainda coloca esse exemplo. Exemplo aí, ridiculamente fácil pra gente não ter desculpa. Então, ó. What's é what is. Whose é who is. How's é how is. E where's é where is. Beleza? What's the time? Where's Lucy? Who's that man? How's your father? Agora aqui, pra gente finalizar, nós temos as short answers. O que são short answers? São respostas curtas. Normalmente, quando você faz curso de inglês, você aprende a responder assim. Por exemplo, alguém pergunta pra você. How are you? Aí, você responde. I'm fine. Thanks. And you? Sacou? Assim, aquela coisa bem travadinha. Parece que você é uma criança de 4 anos aprendendo a falar. É, no inglês, no inglês real, né? Alguém viraria pra você e ia falar. What's up? Oh, how you doing, man? Você ia falar. Fine. Pronto. Então, não ia ter tudo isso aqui. Agora, você pode encurtar nessas respostas, simplesmente olhando para, isso aqui foi um exemplo, né? Mas várias dessas respostinhas prontas, né? Você aprende a decorar ao longo da tua vida, se você já fez curso de inglês. Entenda, você pode encurtar essas respostas respondendo somente com o verbo. O inglês permite isso. Você pode dar uma resposta longa, simplesmente respondendo com o verbo. Tem uma cena do poderoso chefão, por exemplo, que logo no primeiro filme, né? O padre tá batizando o filho da irmã do Dom Corleone, né? E ele tá lá, o Michael, ele tá respondendo como? O padre tá perguntando pra ele, né? Você renuncia aos pecados, a vida de Satanás, etc. O ritual clássico da igreja católica. Em português, nós respondemos. Renuncio. Em inglês, ele responde. I do. Então, do you renounce the life of sin, the man of Satan, etc. I do. I do. I do. Então, I do. Ele tá respondendo positivamente. Um exemplo. Você pode responder qualquer pergunta que tenha essa estrutura verbal com o verbo. Não precisa responder a pergunta inteira. E aqui nós temos alguns exemplos. Olha só. Short answers, você vai ter. Yes, I am. No. I'm not. Oh, no. He, she, it isn't. We, you, are, you. We, you, they aren't. Beleza? Aqui estão alguns exemplos. Are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not. But I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat? No, it isn't. Beleza? Então, você vê. Você tem aqui uma pergunta e essa pergunta, você não precisa responder assim. Yes, they are my keys. Como você aprende em curso de inglês. Por exemplo, are you tired? Yes, I am feeling tired. Are you hungry? No, I am not feeling hungry. But I am feeling thirsty. Você pode comer algumas coisinhas ainda estando dentro da gramática normativa. Ainda estando dentro da língua formal. Você não está usando gíria aqui, você não está usando nada. Você só está usando um recurso gramatical que a língua inglesa te fornece. Beleza? Então, a gente encerra por aqui essa aula. Essa aula foi a de explicação. Na aula seguinte, vamos fazer as questões desse módulo aqui. Vamos lá.